Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, tenho novas notícias pra vocês E tem aí 4 novos cabelos grátis no Roblox Gente, olha que cada um é mais lindo que o outro Então vamos lá gente, aquela asa que eu falei pra vocês Ela já está disponível nesse mapa aqui E eu também vou estar mostrando pra vocês aí no mapa Uma prévia de como vocês vão fazer, né gente? Então, entrando aqui, o mapa já atualizou, já mostrou aí também as missões E gente, é muito, muito fácil Então chegando aqui vocês conseguem ver E a segunda missão ali, você basicamente só precisa ficar 2 minutinhos aqui nessa área dançando, gente E como eu não tinha feito a primeira missão O que eu preciso fazer aqui basicamente é ir no portal que estava faltando Então como eu só tinha feito aqui entre 2 missões Eu precisei ir nesse portal aqui do meio que era o que estava faltando Basicamente, a missão daqui você precisa estar coletando esses itens que ficam aqui pelo mapa São 3 nas duas primeiras vezes Na terceira você tem que coletar 4 Mas gente, é simplesmente muito fácil E depois de coletar você volta lá pro portal E você tem que entregar, né, esses itens aqui pro baú E aí vai contar ali em cima 1 barra 3 E aí você só precisa fazer isso outras duas vezes Até completar essa missão E aí você já vai ter conseguido aqui, né, gente É a primeira parte concluída pra gente pegar aí essa asa Depois que eu fiz aqui, gente, eu só voltei pra lá porque eu precisava de mais alguns segundos aqui só dançando Você só tem que ficar parado aqui, gente Mais nada, esses 120 segundos aqui são equivalentes a 2 minutos Então é só você ficar aqui paradinho E depois que eu terminei ali, vocês vão voltar aqui pra essa asa E vai clicar, gente, ali em cima onde estava o zero, tá vendo? O que aconteceu é que o servidor estava bugado E tanto que o dono do servidor, ele até desligou Então quando eu voltei aqui, mais ou menos, né, gente Eu acho que já estava tudo certinho E quando eu voltei aqui pra poder comprar, deu tudo certo Eu fiquei clicando igual uma doida ali, né, gente Porque eu não achava o botão Mas aí chegou uma hora que eu consegui comprar Eu não sei se esse item tem estoque diário, mas ele já está disponível Então corre aqui, gente, porque as missões são muito, muito fáceis E agora vamos falar aí dos cabelos, gente O primeiro cabelo é esse aqui Que ele vai estar sendo lançado dia 1, gente Nesse mapa aqui E você só precisa entrar no mapa, no horário que a criadora falou E ficar 10 minutinhos O segundo cabelo é esse cabelo aqui Que o mapa que a gente vai conseguir pegar ele Ele ainda está privado Então é esse mapa aqui A gente não sabe também exatamente o que a gente vai ter que fazer lá O terceiro cabelo Que é o cabelo da Tommy Que eu já tinha falado pra vocês há muito tempo Que ele já está disponível nesse mapa aqui também No próprio mapa da Tommy Eu também vou estar mostrando pra vocês É a missão pra vocês fazerem Então entrando aqui no mapa Ali no cantinho já mostra a missão Vocês precisam chegar no nível 50 Eu tô ali no nível 8 E falaram pra mim que a melhor missão É você clicar ali em jogar Selecionar a primeira opção que são modos E no primeiro joguinho, gente Que é esse queda livre aqui Falaram pra mim que esse mini jogo aqui, gente É um dos mais fáceis Porque basicamente você não precisa nem ficar jogando o jogo Você pode colocar ele aqui pra ficar jogando direto Toda vez que você perder E você pode deixar o seu personagem AFK aqui Vou mostrar pra vocês como que é esse jogo Como é uma queda livre Você realmente só tem que desviar dos obstáculos Mas como você pode ficar AFK, gente Porque eu acho bem difícil você encostar em alguma coisa É só vocês fazerem isso até vocês chegarem no nível 50 E sobre o cabelo da Blueberry, gente Que é esse cabelo maravilhoso A gente não tem notícia de quando ele vai vir Mas o mapa que ele está previsto É esse aqui que é o mapa oficial da Blueberry Um novo item limited também que lançou É essa cabeça de dinossauro Que eu vou estar ensinando pra vocês Nesse mapa, gente E é muito fácil Bom, vocês vão estar entrando aí no mapa E ali em cima do cantinho já tem a opção de free limited Dá pra gente pegar um outro item também, gente Mas esse item aqui é mais difícil Que é esse chapéu de jacaré, né De dinossauro Então tem aqui as missões Você precisa se jogar 300 vezes Chocar 100 ovos E também ficar no mapa por 2 horas Se você sair esse tempo não reseta E, gente, é muito fácil Como vocês precisam chocar 100 ovos O ovo mais baratinho Custa aqui 5 mil moedas E é muito fácil de conseguir moedas, gente Porque vocês precisam aqui, gente Tá fazendo essa corrida E vocês podem clicar ali, gente No automático E aí o seu personagem Ele vai ficar aqui correndo sozinho E toda vez que você acabar Você vai estar ganhando aqui também Algumas moedas Esse auto run aqui, gente Ele vai estar fazendo aqui O seu personagem correr automaticamente E você precisa estar correndo ainda, gente No caso, se jogando aqui 300 vezes Pra estar completando a primeira missão Aqui nesse prédio azul Você também consegue estar aumentando a sua velocidade Porque quando você aumenta a sua velocidade Você vai mais longe E também ganha mais moedas Então tudo isso aí, gente Serve pra estar ajudando vocês O mais chato mesmo É você ter que ficar 2 horas aqui no jogo Fora isso Tudo aqui é muito, muito fácil Então é só você clicar ali em claim Depois de acabar E essa aqui, gente Esse aqui é um vídeo Que o criador postou Daquele pacote assustador Que a gente também não tem data De quando ele vai vir E saiu também uma nova novidade Que é esse corpo aqui, gente Do Among Us Que pode vir de graça, né No caso, o criador falou Que pretende colocar de graça Mas ele ainda não está disponível Ele está terminando aí algumas coisas Pra poder lançar o pacote E o Roblox Aprovar sem nenhum erro E também tem essa cabeça Que a gente do gatinho Meme do Poppy Que o criador dele também Pretende colocar ali de graça Mas ele ainda não falou a data Nem por quanto tempo Então qualquer outra novidade Eu vou estar postando aqui pra vocês Lembrando que eu vou deixar o link De todos os itens Que eu citei aqui no vídeo E também todos os mapas No comentário fixado, tá bom? Mas enfim, meus amores É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau